Quando uma viatura passa, minha alma vai junto. Nós fizemos de inmediato uma investigação administrativa de urgência, na qual estamos esperando os resultados de estabelecer fiacentemente as circunstâncias que ocorreu este hecho, mas o adelanto que temos é que estavam de visita três policias, que são conhecidos por razões obvias de proximidade com a fronteira, e o tratamento recíproco que temos e a cooperação que temos com a polícia, e, bom, e nessas circunstâncias habriam aprovechado para tomar este tipo de foto, digo, que deixa mal parada a instituição policial, principalmente os policiais de Rocha. Era conhecimento de este comando, a presença de seus policiais, nessa sessão? Não, não, para nada. Eles não estavam em visita oficial, estavam em visita particular, e, como disse anteriormente, aprovecharam as circunstâncias para sacar essas fotos, com um tomo que, não sei se quiser, informal, e subir a uma página de internet. Um pedaço dos caras, um pedaço, sei, 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 sei. Aí sim, mano! Aí, agora filmamos, Chevalho. Um botão.